A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, eu vou dar o programa. Obrigada. 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 Então eu vou embora agora. Eles estão se tornando de plans para não. Eu acho que ele tem sido assim, com a Covid, é um pouco estranho, não é? Eu acho que nós temos que ser muito claro sobre isso, porque não é mais aberto, mas não seria mais legal para ter... porque se eu colocar isso no caso, não é? E, realmente, não é? Eu não tenho a mão de uma mão de um azul, não tem a mão de um azul, Eu acho que a segunda vez, ele entrou na rua. Porque as pessoas foram fora da rua. Eu não sinto que era parte da rua. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Papai! 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 Papai, papai! Amém. papai Papai! Abaixa. 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 Abaixa! Abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Abaixa, abaixa. Abaixa. A gente tem um tempo para o tempo. A gente tem um tempo para o tempo. Estra essa naracinha. Estra essa naracinha, papá. Vamos gravar esse nosso. Papá, papá. Vamos lá. Mas de cima. Papá. Papá, 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 papá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Nous saluons tous. Amen notre Président et Glorie, et notre Seigneur et Sauveur, Jésus Christ de Nazareth. Amém. A vous tous qui êtes présents, enseignés, et à vous qui nous suivez, je vous remercie de votre amour, que vous nous avez manifesté à l'égard de cette famille, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme mon frère, le pasteur, le petit-quin se disait, nous sommes réunis enseignés pour célébrer pour honorer la vie et notre chère, notre papa, notre ami, notre anglais, mon très collègue, papa Jean Calamant, qui a emmené l'âme pour l'Esprit Seigneur le 18 janvier 2021. Et nous savons que ce sont des moments des douleurs, des moments des tristesses, de l'angoisse, de l'angoisse, où le cœur se sent brisé. Nous disons, gloire à Seigneur, l'éclat dans sa parole, dans psaume 34, versets 18 et 19, la nuit de lui, c'est si, quand le juste écrit, l'Éternel entend. Amen. Et il est délivre de toute l'œuvre et de l'étresse. Amen. L'Éternel est prêt de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il est sauve de ceux qui ont l'Esprit dans l'abattement. Amen. Donc nous faisons confiance au Saint-Esprit qui a commencé l'œuvre de la consolation dans le cœur brisé. Et nous savons que c'est Dieu-là que nous servons. Il n'est pas un Dieu de l'œuvre national. Quelle que soit l'œuvre qui commence dans la vie de quelqu'un, il l'a compris toujours. Amen. Alors, étant réunis en Seigneur à cause du décès ou de la mort, je vais quand même définir la mort selon ma compréhension biblique on dit que la mort, c'est la séparation du corps et de l'esprit. Et peut-être à partir de cette décision, deux questions peuvent aussi se suivent. La séparation du corps et de l'esprit. Où va le corps après la mort et où va l'esprit après la mort ? La Bible me dit que le corps retournait dans la poussière dont il a été tiré selon la parole de Dieu qui est dit dans Genèse chapitre 3, verset 19. La Bible dit « Car tu es aux poussières et tu retourneras dans la poussière. » Qu'en est-il de l'esprit ? Parce qu'en fait, l'homme est un esprit qui vit dans un corps. Parce que la Bible dit, et Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Dans l'image de Dieu dans l'homme, c'est l'esprit. Et où va l'esprit de l'homme ? Je crois que l'esprit de l'homme va à deux endroits différents. Qu'est-ce que je vais dire ? Après la mort. La Bible vous confirme ce que je viens de dire dans la parabole que Jésus-Christ avait racontée concernant la mort de l'homme riche et du pauvre Lazare. Pour confirmer que l'esprit de l'homme est différent. Je vais rapidement lire deux versets dans le Vangile de Luc. Luc chapitre 16, verset 22 et 23. Luc chapitre 16, verset 22 et 23. La Bible nous dit ici « Le pauvre a mouru, et il fut porté par les anges dans les seins d'Abar. Le riche a mouru aussi, et il fut enseigné. Dans le séjour de mort, il leva les pieds, et tandis qu'il était en proie de courant, il vit de loin, Abraham, et Lazare dans son sang. » Donc, à partir de cette parabole de Jésus-Christ, nous pouvons conclure l'esprit régénéré de l'homme qui a accepté de sa vie Jésus-Christ comme son Sauveur, qui a accepté Jésus de son vivant, et qui a marché sur la parole du Dieu, se repose dans le milieu de paix, après la mort. Ce que je peux considérer, en quelque sorte je peux le dire, c'est comme si c'est la porte, la saine attente du ciel. Alors que l'esprit d'un homme qui a rejeté Jésus-Christ, qui a refusé les dons gratuits du salut, qui a refusé les dons gratuits du salut, qui a amené en Jésus-Christ, le souffle de cet homme va dans le lieu des tourments, comme nous devons le voir, et ce que je peux considérer comme étant la forte de l'enfer. Et je voudrais rassurer quelqu'un que l'enfer est réel, que le ciel aussi est réel, et que le paradis sur la terre aussi va t'en faire réel. Parce que Jésus l'est dit, il connaît tout ce qu'il dit, en lui il y avait la vérité. Et par rapport à ces deux versets, de cette parabole, je voudrais aussi signaler que l'homme riche ne pas aller dans le lieu des tourments, parce qu'il était riche, mais parce qu'il avait refusé les dons gratuits de la vie éternelle que Dieu a offert par Jésus-Christ. Et de même aussi pour l'homme pauvre, il ne pas aller dans le lieu de paix, dans l'essai d'Abraham, parce qu'il était matériellement pauvre, mais parce qu'il, dans sa vie, il avait reconnu Jésus-Christ comme étant son sauveur et son Seigneur. Je vais vous raconter une petite histoire qui semblerait vraie, qui s'était passé aux étages. On parlait d'une dame qui était de bon nomade, une dame qui était appréciée dans la société et dans la famille. Et par accident, quelque chose s'était passé, cette dame-là avait commis une offense qui était un crime très serré et dont la conséquence était qui s'était passé. C'est un crime qui s'est 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 passé. On vient dire à la tente, à la grande serre, et à la grande serre, maman, on vient de dire que je suis dans le monde, à la grande serre, et à la grande serre. Pour moi, je suis dans le monde que j'ai dit mais je suis dans le monde. Parce qu'on aime la distance, c'est rien, c'est rien. Então eles se chamaram e disseram, meu patron, que está em vacância, mas, envoie-me os dossiços, Eu vou transmitir os dossiões e, ao seu retorno, ele prendra o rendez-vous e virem o ver. Eles envoem os dossiões, a secretária envoia os dossiões. A advogada que estava em vacância, ele estudia os dossiões. Ele envoia o mensagem da secretária. Dites-le, não há nada de esforço. Porque eu defendo aqueles que estavam mais sérios que aqueles que estavam lá. Eu acredito que eu devia sair daqui. Foi o esforço. Menei rendez-vous. Eu entrei a tal idade, veni, e que os interesses virem. O dia que eu est arrivado, ele dizia a mamãe, ela dizia a mamãe, ela dizia a mamãe, ela dizia a mamãe, ela dizia a mamãe. Eu tenho amado. Eu estava meio amado, elas dizia a mamãe. Ela dizia a mamãe, ela dizia a mamãe. Eles olham tudo feito. Ela mamãã acceptou. Eles olham e ir a ver a minha casa. Ele os sinto bem que ela, ter interessado é oi. Ela dizia, ela dizia, essa é a minha casa. Eu defendo, eu já defendo, de carruceria que esse dia, eu acredito que poderá realmente alleger essa perda. Mas ele disse uma coisa que era que ele disse que malheureusement, malheureusement, durante que eu estava em vacância, eu tive uma promoção. No dia em que você vai te comparar à la cour, eu não sou mais avocat, mas eu serei teu juiz. Eu não sou mais avocat, o dia em que você vai te comparar, eu não posso fazer o momento. Eu não posso fazer o momento. Amém. A palavra de Deus nos diz assim, no capítulo 9, versículo 27, e como ele é reservado aos homens de morir uma única vez, após vira o juiz. Eu gostaria de dizer ao meu avocat, que me escuta de breve ou de longe, que Jesus Cristo de Nazareth, mort e ressuscit, assis à la droite do Péu, Ele é o avocat de todos os vivos. 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 Ele pleite em favor de aqueles que lhe deu sua vida a Ele. Quando o Papa se fache, ele me escuta, que os chrétiens não me respeitem, eles não me obedecem. Ele é o avocat de todos os vivos. Jesus disse, Más vamos, que Jesus Cristo de Nazareth que Deus te abençoe as leptas e as leptas e as leptas. Ele é o avocat de todos os vivos. Ele é o avocat de todos os vivos. Ele é o avocat de todos os vivos. Ele é oino Jesus, ao apésar a fé, Ele vai em seu trône como um juge. Amém. Eu vou te perguntar uma pergunta. Vai-te comparar com um juge? Ou vai-te comparar com um evangelista? Essa é a pergunta que eu vou me perguntar. Eu vou dizer a alguém que Jesus ama. Jesus ama. Eu vou repetir que o inferno é real. E esse Deus lá que é bom, que nos criou a sua imagem, não nos destinou a ir para o inferno. O inferno foi preparado para Satan com o partir dos anjos e dos bichos. A vontade de Deus é que você e nós seja sauvados, que nós tenhamos a vida et que nós abençamos o eterno. Nós abençamos o eterno. em seu momento. As-tu réellement aceito de Jesus Christ como Senhor? Como Senhor de Deus? Eu vou me lembrar de Deus. Eu vou me lembrar de Deus. Eu vou me lembrar de Deus. Jesus Christ vem logo. Jesus Christ vem logo. Jesus vem logo. Ele vem logo. Ele vem logo. Ele vem logo. E se você está lá, esse dia, você não deu a vida a Jesus Christ. Ele vem logo a vida a glória, Então, eu lhe disse que não é que ninguém pode lhe arrumar. Eu posso te dizer que hoje são os dias do Senhor. Hoje são os dias do Senhor. Jesus lhe disse em Coralíxia 3.20, ele disse, Aqui, eu sou à porta, eu fraque. Se você entende a porta e que você abre a porta, eu souper a porta, eu estou com você. A porta, é a porta do teu coração. Jesus está em frente a te falar. Você está em frente a te falar de Jesus Cristo e de Nazareth. Ele disse que isso são as histórias. São os povos que chercham essas histórias. Eu vou te dizer que Jesus é rei. Ele é sauveu. Ele veio no seu mar. Ele morre em seu mar. Ele morre em seu sang. Ele ressuscitou o terceiro dia. As pessoas lhe virem e ele voltou. Ele está em frente a terra. Ele está na porta do Pai. Ele intercêta em favor de quem tem Cristo. Amém. Ele estava no seu mar. Ele não vai estar muito mais bom. Ele não vai ser tão bom. Ele está no dia. Ele está no dia. Ele está no meu mar. Ele está no meu mar. Ele está no dia. Eu vou te dizer que tu és lá, que tu és rejeitado a Boa Nouveia. Mas Jesus não estava contente, não estava em frente a te seguir. Ele souhaitaria que hoje tu ouvres o teu coração. Se que tu lhes donnes o teu coração, que tu sois o seu Senhor, que tu sois o seu Senhor. C'est o que a Bíblia nos diz no Actos capítulo 4 versículo 12. Ele não havia salido em nenhum outro, car ele não havia salido em nenhum outro nome, que não havia salido em nenhum outro nome, que não havia salido em todos os homens, por quem nós deveríamos ser salvados. Se que é o nome de Jesus Cristo nos abençoe. Como podemos nos inclinar na pérdia? Inclinamos-nos na pérdia. Nós estamos calmos na pérdia de Deus. Inclinamos-nos na pérdia de Deus. Comece a ver a regarda a vida. As-tu réellement reçu Jésus? Como seu rei? Eu não falo de esta categoria. Eu veni ao Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Mas tomou de esta en casa. Se não te adornou em coração... Demain não te adornou em coração. Demain não te adornou em coração. O que você deve ter te abençoe em E se você está lá, você não pode ainda dar sua vida a Jésu, a Jésu, você que me suene longe de mim, Jésu não é tão bom, se você está lá, sem que eu te vejo, e você pode também levantar sua mão se cae na sua mão, você está lá, sem que eu te vejo, eu te vejo, a Jésu, a Jésu, a Jésu, a Jésu... Agora, você está lá, iniciou, sim, como seu pai, a Jésu, sou uma Pyro, eu também que a Jésu, vamos falar com o meu filho, Nós podemos chamá-lo um melhor pastor para plegar a favor de nosso defunho Papa, mas de sua vida, ele não deu seu coração a Jesus Cristo. Isso seria o teu coração. Na minha Bíblia diz, Romain 19, se tu confessas de tua boca o Senhor Jesus Cristo, se tu crois em teu coração que Deus lhe ressuscitou de mort, tu seras sauvado. Um mundo não pode se confesar, um mundo não pode se confover, mas a confiança é exclusivamente reservada para o vivão. Fim, a fé é exclusivamente reservada para o vivão. Tu és a Bíblia na minha Bíblia, não há hoje, não há mais não há hoje. Por isso quando, tu seras sauvado dentro do seu pequeno. Se tu és lá, tu não tem a ver Jesus na tua vida, eu irai a Yebur para ti. é entre nós auprès do Maître Jesus Cristo. Porque há alguém que lhe aprende aqui, que lhe dá essa vida a Jesus. Não há não. Não há não. Hoje, este é o dia. Este mensagem está registrado ao Ciel. Este dia, você não terá o Espírito. Nós vamos te projeter essa vida que você vê lá, este ano. Ele fazia a paz e você morreu em seu coração. Mas, meu irmão, não há não, não há mais aqui. O regeu Satan e o ventre de Jornos, que é sua vida, é Jésitale. Não há alguém que lhe aprende a Jesus Cristo. Eu vou fazer essa palavra. Talvez alguém que esteja entrando a sinto para eles, para o Médian, a levantar lá que ele é. Eu vou fazer essa priada. E se você está aqui, não se levou a mão, mas você pode sempre repetir essa priada depois de mim, se você quiser invitar Jésus-Christ na sua vida, como o Senhor. Senhor Jésus-Christ, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, hoje eu vim ouvir a boa noite, que me disse que tu é devido esse mundo, que tu me deu a vida para salvar os que cremem em você, hoje eu vou abrir meu coração, entre em meu coração, seja meu Senhor, seja meu Senhor, seja meu Senhor, seja meu Senhor, e esse sang que tu abençoe, que você me curie, de todos meus pecados, de todas as minhas unidades, e de todas as minhas unidades, hoje eu deviai meu filho, que teu Espírito me guida e me conduise, até a final de meus dias, sobre a terra. Amém. Para terminar, eu gostaria também de dizer a alguém que aceita Jésus-Christ, que aceita Jésus-Christ, é apenas um passo, e não é a fim de todas as coisas. E não é a fim de todas as coisas. Nós devemos marchar na crainte do sério. Nós devemos marchar na amor. Nós devemos marchar na perdão. Porque se nós não marcharmos na crainte do sério, se nós não marcharmos na amour, mesmo se nós temos reçu Jésus-Christ, nós riscamos também de nos retribuirmos para a terra. É isso que Jésus-Christ lui-même disse em Matthias, capítulo 7, verset 21, ele disse assim. C'est que ele me disse, Senhor, Senhor, não entrerámos não apenas no loyão do sério, mas é ele, a sede, que ele faz a vontade do meu filho, que ele faz a vontade do sério. Eu quero exhorter alguém que é fiel de ter reçu Jésus-Christ de Nazareth. Marche na crainte do sério. Que a amor de Deus regne no teu coração. Que a paz e a joia de Jesus, malgris as circunstâncias, regne no teu coração. Que a compassion das âmes regne no teu coração. A Bíblia me diz que a crainte do sério é o conhecimento e a sagesse. E assim, esses dias, se a trompete sombra, ou se Jésus te reprena, tu seras numa joia éterna. Père, eu quero te bénir, por esses instantes que nós vamos passarmos na tua presença. Obrigada pela palavra que tu as levado em meu coração e que eu vim de livrar, Senhor, a teu povo. Le Saint-Esprit, eu prie que tu te tormentes de quelqu'un qui continue a engulfiur son cœur. Même c'est dans sa chambre, Père, que tu te révèles à cette personne. En fait, tu l'ouvres de son cœur pour te l'éviter, comme son Seigneur receveur. Merci, je crois, de tout mon cœur, que quelqu'un, pour travers le médias, a incliné son cœur devant toi. Merci de la paix que tu remplis dans le cœur de cette personne. Merci de la joie que tu remplis dans le cœur de cette personne. Et ma Bible me dit qu'il y a la joie dans le ciel pour un seul péché qui se repend. Le Père, nous voulons nous réjouir avec cette personne. Au nom de Jésus-Christ, nous amène. Amen. Merci de votre attention et de votre vie. Merci d'avoir regardé cette personne. 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 Amém. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Você escreveu um minuto para pedir um nosso canal. O canal do canal do canal do canal e ative o sininho. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Maté os pinturos e eu instigativo. E pelas ilgas, eu não sei. 5 minutos depois, eu vou perder a tesour. A qual vai o te pete. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe . e da mamãe Ndayra, Kamba, Mamba e Chibasso, que são 6 filhos, 6 filhos, com 5 filhos e 8 filhos. Com os filhos, José, Ndayra, Kamba, Mamba e Chibasso. E seu pai se chamava Chachana Yashua, e sua mãe se chamava Milo. Todos nós já quitaram. Como eu disse antes, ele é originais do Kassa e Sontral, distrito de Lula, território ou comuns de Ndayra, secteur Kambungo, e do village de Bakwa e Chibas. Ele teve seu palco acadêmico, um palco escolar brillante. em 1957, que foi feita essas estudes primárias, a Port-Franqui, que atualmente nós chamamos ILEVO, para a província de Kassa e Sontral, que foi feitação da Lula, que foi feitação da Lula. E depois de seus estudos primárias, em 1960, e continuando com seus estudos secundores, até 1966, aos seus vêmores, a têné de lula-bouro, que dirige a mademoiselle, a sorte. ele fez as humanidades modernas e economicas, então equivalente aos ciências comerciales. Ele obtémou o diploma de Femme de Cycle. E para o padre escolar, ele continuou com seus estudos universitários. Ele continuou com seus estudos universitários. É em 1967, ele decidiu se tornando na cidade-província de Kuchasa, que é a capital da República Democrática do Congo. Ele teve uma place no Instituto Pédagogico Nacional, que se chama IPEN, e ele fez três anos de educação superior, na área de educação física. Depois desse tempo, ele obtém 100 anos de gravação na área de educação física. Ele teve um état civil, como você sabe, depois de ter passado esses estudos, ele decidiu agora para se engajar. É em 1967, que ele teve uma decisão de sua filha para se mariar à a mamãe, a mamãe, ou 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 a mamãe, Ele foi ensinador de formação, então ele foi engajado em ensinamento primário e secundário para dispensar de cursos de biologia e de educação física. De 1972 à 1974, no Congo central, ex-Bakongo, sim precisamente à la mission catholique de Lensu. C'est lá onde ele voltou com esse processo de ensinamento. Mas de 1975 à 1976, ele se renda encore à Kinshasa, sim precisamente ao lycée de la Bombay, para continuar sempre com o caminho de ensinamento. Em 1907, ele voltou ao Colégio de Bogotá para ir ao Colégio de Bogotá, e depois, ele foi engajado em ensinamento superior universitário, em qualidade de chargé de pratiques professionnelles à l'Institut supérieur pédagogique technique de la Bombay, onde ele preparou os estudantes para praticar disciplinas sportives. Papá Jean-Marie foi também um grande jogador. Ele praticou o futebol até como se tornou um grande árbitro. Um instrutor provençal des árbitros ao sein da liga de futebol de Kinshasa. E, sem esquecer, ele foi também um commissário para a Associação de disciplinas de Kinshasa. A lista é exorcida, mas nós não podemos dizer tudo em poucos minutos, sobre a vida de nosso bem-aimado. Nosso bem-aimado a tirado sem relevância, um certo ano 18 de julho de esta semana, aqui em Grande-Bretanha, aqui, precisamente, na rua de nos famintas. Que poderíamos dizer, neste momento aqui, se não é que dizer que nós perdíamos, para o momento, um marido fidel. Para os filhos, um papá responsável, um papá ligueiro, um papá ligueiro, que teme a a l'éducção de seus filhos, que teme a a amor de sua filha, que teme a amor de sua filha, que teme a amor de seus filhos, que teme a amor de sua filha. Um amigo sincero para os homens, um homem social para sua comunidade, que teme a amor de sua filha, e um homem de sua filha, que teme a amor de sua filha. que teme a amor de sua filha, que teme a amor de sua filha, que teme a amor... Papá! 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 Líder! A CIDADE NO BRASIL BAPA! BAPA! BAPA!! Papá! 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 O que é isso? Ah! 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 Ah Amém. 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 Eu fui mandado para o filho e o papá Jean, que é aqui. Eu fui quitar os Estados Unidos para vencer com o papá. Eu agradeço todos os que estão aqui na sala. O último que eu falei, é uma família que eu venho aqui. Como dizer, em si pouco tempo, quem era nosso pai e o que ele representava para nós, seus filhos? Ele era um homem muito recrutivo, rigoroso e que tinha sempre alguma coisa a dizer. Ele era um pai que sempre se sacrifia com o pai que ganhou para a educação e a servi de seus filhos. Ele era um homem católico e integrado em sua posição. Ele era um homem católico e integrado em sua posição. Ele era um homem católico e o que ele era um homem. Ele era um homem afinal. tudo de suite, nós tínhamos uma coisa para você dizer como você era amável. Nosso pai estava sempre presente com nós durante toda a vida. Ele nunca nos abandonou como pudessem fazer. Nós também vamos falar política, esforço com ele. A maneira de ver as coisas, ele nunca nos autorizou a através do mundo. Ele nos ameaçou apenas a ver as coisas de uma outra maneira. En verdade, nosso pai sabia maner o mundo assim bem que ele sabia maner um bom aerosol. O milho de nossa vida en são os testemunis. Graças a nós, nós aprendemos que não precisamos se mancar de uma pessoa, porque nós somos sempre menos que uma outra pessoa. E também que todas as pessoas, mesmo com os avis, o milho extremo merece de ser escutados. E que, não importa nossa cultura, nossa criação ou nos origines, nós somos todos iguais. E que, não importa nossa criação ou nos irmãos. sua vida, sua amor manquera a todo mundo e nos mangue já muito e se torna a nossa querida mamãe. Nós não temos o seu talento para escrever ou para falar, mas é um pouco de amor que Erika é o nosso querido papá. Que seu nome repose em paz, na felicidade interna. Os filhos calmos. Obrigado. 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 I wait I can see you one more time, we can walk into your room, but that happens not as impossible. I will hear you no more. I know you can feel my tears, and you don't want me to cry, but Deus te abençoe. Tchau, tchau. 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 O nome do Senhor Jesus Cristo de Nazareth. Porque não há essa comunicação, não há uma união, Senhor, entre o morto e o vivante. E nós declaramos a nossa Mãe livre a jamais, até o dia que você lhe fará também, até o dia que o dia que a trompete será sozinha. Que a glória e a honra montem para você. O nome do Senhor Jesus Cristo de Nazareth. Amém. O nome do Senhor Jesus Cristo de Nazareth. Amém. 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 Papá, 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 pap Ai, ai, mama! Papa, né, papa, né? Papa! Papa, né? Papa, né? Papa! Papa, né? Papa! 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 Ai, ai, papa! Parabéns! Papá, 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 papá! Papá, papá! Papá, papá, papá! Papá, papá! Papá, papá! Papá, papá! Papá! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.